Olá, Beth, bom dia! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar da arte de receber bem nas empresas. De ter uma recepcionista, uma secretária, alguém que vá até o cliente e realmente faça aí esse papel tão importante. Tão importante, Cláudia, você falou bem. Você sabe que vale aquele ditado, né? Primeira impressão é a que fica, né? É a que fica. Então, a secretária ou a recepcionista é a primeira pessoa que nós encontramos quando nós chegamos numa empresa. E através do atendimento dela, muitas vezes, nós já imaginamos como funciona essa empresa. Por isso que esse é um momento muito importante. E ter uma pessoa que atenda bem é tão importante, né? Porque o cliente, ele está ali, ele busca um serviço. E o cliente que é bem recebido, ele fica. O que a empresa quer? Clientes, certo? Então, essa parte de receber bem é muito importante. E o que é receber bem? É recepcionar o cliente com sorriso, a pessoa deixar tudo o que está fazendo para atender esse cliente, sabe? Não vale aquela, não existe aquela coisa. Ah, espera só um minutinho. Eu estou terminando uma coisinha aqui. É, eu vou terminar uma coisinha aqui, eu já falo com você. E aí a gente fica esperando, 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 né? Não vale a pena. Outra coisa, essa questão que você falou, precisa estar bem vestida, bem arrumada, mesmo que use um uniforme. Prestar sempre muita atenção, limpo, bem passado, cabelo ok, unhas feitas, enfim. E para as grandes empresas, eu também acho necessário que essa secretária tenha um bom preparo profissional, tá? Concursos, faculdades, dominar outros idiomas, enfim. Porque ela está ali recepcionando, na verdade ela não é uma recepcionista, ela já é uma secretária que representa a empresa. Em reuniões, em viagens. Assina, cuida da agenda. Então, para você ver como esse é um cargo muito importante na empresa. Todos os cargos ali são importantes, mas assim, a importância é que muitas vezes as pessoas não prestam tanta atenção, né? Um outro ponto que a gente vê aqui, é assim, quem vai num consultório, num escritório, vai em busca de um serviço que ele está precisando, né? Então, assim, atender com gentileza e não passar aquela impressão de, ah, tá, tá, ok. Parece que é um favor, né? Por que eu te digo que o cliente é mais importante? Porque a empresa depende dele para seguir em frente. Concorda? Claro. E o que que, Beth, ela não deve fazer? Por exemplo, na hora de atender, o que ela não deve falar, o que que ela precisa se comportar, de que maneira? Então, muitas vezes o cliente fica ali aguardando, né? Então, assim, oferecer uma água para ele, um café, colocar ele num espaço confortável, e ela não precisa ficar puxando assunto, entreter esse cliente, porque ele fica aguardando o profissional que vai atendê-lo, mas ela não precisa, e não precisa falar da empresa, não precisa nada. Ela fica na mesa dela e o cliente fica na sala, aguardando, quietinho ali, sem problema. Não precisa puxar o que você está falando, puxar assunto, perguntar, bater papo ali. Não, explicar. Só de deixar a pessoa confortável já está bom. Exatamente, porque às vezes ela sente necessidade de explicar que o profissional que vai atendê-lo está ocupado, que vai demorar um pouquinho, e se explica, enfim. não tem necessidade dessa parte, tá? Então, o papel dela é atender bem o cliente, colocando esse cliente à vontade, tá? Tá. E, assim, para finalizar, a secretária e a recepcionista, enfim, todos os profissionais que trabalham nesse lugar, eles devem estar sempre muito empenhados para que essa empresa funcione, que ela seja um sucesso, porque é ali que garante o emprego de todos, né? Digamos assim. Então, para mim, a secretária, os diretores, os presidentes, enfim, qualquer cargo de uma empresa é igualmente importante, tá? A gente está falando da secretária, mas a gente pode se referir à recepcionista, à atendente, à pessoa que fala com a gente por telefone. Beth, tão importante que quando ela falta, faz uma diferença danada no dia a dia, né? Então... Já pensou? Ah, eu estou sem secretária, ou seja, você vai ter que ir para a linha de frente, você vai ter que atender, atender o telefone, atender a porta, e aí a vida é um caos. Exatamente. Então, aí você percebe a importância de todos os profissionais que fazem parte de uma equipe para que a clínica, o escritório, enfim, qualquer lugar, né? que a empresa possa funcionar bem. Então, as secretárias que tenham bom preparo, enfim, é muito importante, como você disse, fazem a maior falta, né? O dia que não estão presentes. Então, eu te diria, o que é receber bem? Receber bem em casa, receber bem na empresa, o conceito é o mesmo, receber bem, oferecer um café, abrir as portas do seu escritório, da sua clínica, da sua empresa, para que o cliente fique à vontade, goste e volte sempre, né? Claro. Bete, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Cláudia, até. E mandem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 3032-1500, que a Bete responde na próxima semana. E no meu Instagram para quem quiser entrar, né? Pode entrar em contato com o Instagram da Bete Cortes também, tem bastante dica por lá. A mobiliza a Bete Cortes, né? Ah, então tem bastante dica por lá também e vira assunto aqui na CBN também. Obrigada, Bete. Obrigada, Cláudia.